Assim não dá Assim não dá Assim não dá Como tu é complicada Assim não dá Assim não dá Assim não dá Não perde tempo, me leva pra casa Ela me querendo muito mais que o mundão Do mundo pra ti, mãe, tu diz que não Tu me deixa confuso, que confusão Tô conectado, mulher, fusão Teu jeito engraçado E eu todo tolo, me deixa sem graça Vem cá, meu tesouro, seu jeitinho brava Me dá mal tesão, porque quando tá brava Demonstra emoção, você toda cinderela E eu todo maluqueiro Na devastação de fogo, vira o beck do isqueiro Não vem tentar me rolar aqui, eu tô sempre ligeiro Não vem querer me beijar aqui, eu vou de prova inteiro Quase perdi essa letra por causa da ligação Dez minutos de conversa, já pensei em outra canção No clipe de vestido, tô chegando de carrão Imagina ajoelhado pedindo as coavão Esse perfume deve ser até boticário Se é só bicho e cara deve curtir os boticários É que eu amo o jeito que se odeia o Bolsonaro E esse ano eu vou ficar de bolso cheio Vou te levar pra tirar férias em Miami Quando passar a noite, sem eu te trair te levo flores Espero que me ame, trame, amo quando suas pernas treme Eu já tô a tempo ganhando esse game Gemini, importa o que aconteça, volte Te amo, nada não separa nem a sorte A morte até pode tentar O universo que criou você Engaminhou até esse momento Me faz pensar sobre o que há e o que houve Me faz lembrar que temos nosso próprio tempo Onde foi ter perdido o tempo que eu te procurei Só foi ter perdido o tempo que eu não te encontrei Enquanto houver insultos, ainda serei rei Eu ainda serei rei Ela presa no condomínio e eu solto pelo mundo Ela apontando as horas, eu vivendo cada segundo Ela é o mar que eu mergulho profundo Eu sou o corpo que ela usa profano É que eu te amo e eu já tentei de tudo E a todo dia você tá me provando Se esse paladar for privativo Eu quero essa língua felina e afiada A palavra que me salva é a mesma que pede xinga Na cama temos ginga, bato tambores E a bunda dela é uma mandinga Escorre lado a lado, mas as vezes ela vem por cima Acho que essa bunda é santa Quando você te levanta Quando eu traficar mimim A beleza do seu top deve ser Ragnarok Leio de começo e fim Te devoro, seu corpo devoro Sinto o toque dos bólos na leveza que sai Busco ficar longe, me vigia como olho de oro Sou meio negativo, passa as horas e você ainda me atrai Assim não dá Assim não dá Assim não dá Como tu é complicada Assim não dá Assim não dá Assim não dá Não perde tempo, me leva pra casa Assim não dá Assim não dá Assim não dá Como tu é complicada Assim não dá Assim não dá Assim não dá Não perde tempo, me leva pra casa Assim não dá Assim não dá Assim não dá Assim não dá